Oi, eu podinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no TNT Rush E pessoal, se vocês gostam de Roblox, já deixe seu like, e se minha voz estiver diferente, é porque eu estou com renite Então, sem enrolação, bora lá pra primeira partida Pessoal, começou aqui, vamos lá, vai começar, 3, 2, 1 e... Começou, ai meu Deus do céu, gente Tá, a gente tem que escolher, tá, esse aqui é o meu Gente, esse aqui é muito difícil, a gente tem que escolher um bloco pra gente, senão a gente cai Então, é muito difícil Bloquinho, bloquinho, bloquinho Aqui, aqui, não, 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 não Ai, peguei Gente, eu pensei que não ia dar tempo, meu Deus, vamos lá Ai, começamos assim, com o jogo mais difícil que tem Ai, bloquinho, bloquinho, bloquinho Aqui, meu, 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 esse é meu Meu Deus, gente, vai Vai, 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 vai Tá, tá fácil porque tem bloco sobrando, pelo menos que parece Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Ixi, 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 ixi Aqui, peguei Ufa, conseguimos, gente, vamos lá Tem um minuto pra sobreviver ainda, então, né Ai, Jesus Cadê? Aqui, aqui, aqui Tô aqui Nossa, gente, essa aqui era difícil Ih, o menininho ficou sem Agora, acho que vai sair bastante gente Porque antes tava sobrando Vamos lá, vamos lá Bloquinho, bloquinho, bloquinho Bloquinho Ai, que um bem na minha frente, gente Que sorte E saíram dois Vai ser eu contra o menininho Vamos lá, hein Vou até deixar minha câmera mais assim, ó Aqui, aqui Eu vou ganhar Eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu ganhei Eu ganhei Ih, menininho, não é dessa vez, viu Aê, gente Ganhei Foi fácil? Não, foi difícil Não, foi até que fácil Vamos lá pra próxima partida Eu acho que já tem algumas inscritas e inscritas entrando Então, beijo pra todos vocês E bora lá Pessoal, começou E acho que esse é o modo clássico, né Do TNT Vamos lá Ai, meu Deus, gente A gente tem que conseguir ficar o máximo de tempo aqui em cima, né Ai, meu Deus Já explodiu ali Socorro Ih, meu Deus Ih, meu Deus Eu quero moeda Eu quero sa... Ih, cair, cair Não tem aqueles negócios de subir? Ah, não, gente Esse aqui é aquele que não dá de voltar lá pra cima Ai, gente Então Estamos é complicados Não tem mesmo aqueles negócios Vixe, gente Estamos ferrados Ih, corre Ih, vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá Tá, por enquanto é fácil Ai, meu Deus Explodiu aí atrás Ah, não, 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 ah, não Ih, meu Deus do céu O Natasha se concentra Gente, tem que ter muita concentração Ó, vamos ir nesse gelinho aqui, né Porque eles, é, os que não viraram nada ainda, tipo Tá, eu acho que eu sou a única que... Não, provavelmente não Mas, daqui a pouco eu vou cair pra baixo Por quê? Porque eu sou uma panda E pandas não tem sorte Ai, gente, vamos lá Aqui Ixi Ih, ah, não, caí, gente Nossa, essa tinha eu e mais um menino, gente E que foi o que perdeu pra mim na outra partida Mas, gente, vamos lá pra próxima Essa aqui a gente não ganhou Vamos lá, pessoal Vai começar Ih, esse aqui tem os ventinhos Esse aqui é fácil, então Porque esses ventinhos jogam a gente pra cima Então se cair não faz mal, né Ou não É, tem que ter sorte Ih, meu Deus Ih, meu Deus Eu tô... Não Não Eu dizendo que tava fácil eu cair e morrer Tá certo, Tanasha Tanasha Panta Falou cedo demais Gente, nunca falo em cedo demais Porque sempre acontece isso Bora lá pra próxima partida Pessoal, estamos aqui em uma ilha E vamos lá Esse aqui tem cara de ser difícil É muito difícil Na verdade, tá caindo as bombas do céu Ai, tem o ventinho Mas eu não posso comemorar antes da vitória Porque vocês sabem, né Como é que foi a última partida Então bora lá, gente Vamos ficar andando essas coisas cinzas aqui Que talvez a gente ganhe Eita Eita Meu Deus Gente, eu acho que eu sou uma panda meio cega Porque eu não tô vendo os buracos aqui Ih, meu Deus Quase Quase que eu fui pro limbo Mas tá, tô viva Tô viva Ai, meu Deus Ai, Jesus Socorro Tá fácil, gente Não, não fala que tá fácil Não fala que tá fácil Eita, meu Deus Ah, não Eu caí Gente, o que que tá acontecendo comigo hoje? Eu sempre fui boa nesse jogo Eu não sei o que que tá acontecendo comigo Eu acho que eu tô desacostumada a jogar Só pode? Ai, gente Vamos lá pra mais uma partida Vamos lá, pessoal Vamos ver se eu vou conseguir ganhar Nessa vez Eu vou me concentrar aqui Pra eu não cair na lava Vamos lá Ai, meu Deus do céu, gente Eu não sei Eu não tava concentrada aquela hora Então por isso que eu caí no limbo Mas agora eu vou ficar concentrada aqui, gente Nem que eu comece a falar nada com nada Mas eu vou ficar concentrada Ai, Jesus Vamos lá Gente, tá muito difícil hoje pra mim Eu não sei o que que deu em mim Eu acho que eu tô desacostumada a jogar, gente Sério Eu tenho jogado só Bloxburg Vamos lá TNT, sai daqui TNT do céu TNT do céu Como assim? E, pessoal Manda esse vídeo pra todos seus amigos conhecerem o canal Meu Deus Quase que eu caí Eu acho que eu sou a única que tá aqui em cima Ou não Ou sim Não sei Tá Aqui Aqui Ó, vamos ficar de procurando De boa Na lagoa Se a gente ficar aqui, ó Um por um A gente talvez consiga ganhar, né Ai, meu Deus Tomara O problema é que assim Se a gente cair A gente tem que ver o lugar Que a gente vai cair Tipo assim, entenderam? Ai, meu Deus Ai Aquilo ali quase me atrapalhou Tá, deixa eu ver se eu consigo voltar Aí, eu voltei Tá, de boa Eu não quero saber de quem tá aqui comigo Eu quero saber só de Se eu vou conseguir vencer Ou se eu vou conseguir perder Gente, será que Acho que Não Única eu não sou, né Porque senão eu já teria ganhado Tem uma pessoa ali atrás Acho que eu vi Ah, gente Ó Tô de boa Não Perdi Ah, gente A Kaká ganhou Boa, Kaká Eu acho que Acho que Ó, gente Olha aqui pra minha cara Acho que hoje Meus instintos de pandas Falharam Falharam Isso, gente Falharam muito Então, bora lá Pra mais uma partida Vamos lá Meu Deus Esse mapa Esse mapa é legal Vamos lá, gente Ai, já explodiu Aqui tudo Misericórdia Misericreuza Aqui, aqui Tá, tá Ai, meu Deus Meu nervo está coçando Natasha Se concentra Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, explodiu Ai, tá Não posso pisar nessas bombas aqui Porque elas explodem E tipo Não é só uma explosão É uma mega explosão Então, socorro Tá, vou ficar rodeando isso aqui Tá Ih, meu Deus Explodiu ali Ai, meu Deus, gente Socorro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai explodir ali também Ai, meu Deus Aqui Tá Vai Eita Eu voei Eu voei, gente Mas está tudo sob controle Pelo menos por enquanto Eu quero Eu quero essa moeda Não quero mais Obrigada de nada É o que, gente Tá bom Quando eu fico nervosa Eu começo a falar coisas aleatórias E quando eu tocasse a entrada Também, né, gente Também Ah Morri Morri E a Kaká ganhou Pessoal Começou aqui Estamos no mapa Super bonito Eu não sei como é que funciona esse Eu não sei Ah, tá Eu das caras Ai, meu Deus do céu Esse jogo de novo Não Meu Deus Vai lá, inscrita Corre Não Caiu dois Vamos lá Gente Esse mapa me dá muita agonia Ih, aqui, aqui, aqui Nossa, na parede Fica bem melhor na parede Porque daí a gente não cai Tá Vai lá Não Duas caíram, gente Ah Estava fácil essa até Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ih Ih Aqui, meu bloco Vai lá, vai lá Corre Não Caiu Gente Só tem nós cinco aqui Será que a gente vai ganhar? Será que eu vou perder? Eu não sei Ah, não Nossa, tem do outro lado Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Consegui ainda, gente Eu não acredito Tinha um do meu lado lá E eu não percebi Nossa Que triste Aqui Aqui Gente, essa foi por muito pouco Juro que eu ia perder Tá, agora só vai ter nós três Ih, morreu mais uma Não deu tempo de chegar Meu Deus E o polenta Coando como sempre Aqui, 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 aqui É meu, é meu, é meu Desculpa, Cacá Ih, a Cacá foi pro limbo Tchau, Cacá Agora só tem eu e a inscrito Ali, eu não sei se é inscrito Mas acho que é Cadê o Broco? Não, 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 não Não, 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 não Ih Não, gente Eu perdi Mas boa Pra Mãe Eduarda Mas Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar Seu like Um beijo pra Ele é vídeo de Cacá Pra Mãe Eduarda Pra Benjamin, pro Brasileiros16, pra Lola Fox pra Gabi Polarzinha, pra Juberry, oficial, pra Luluca Baby Alive, pra Maria Clara, pra Princess Elionote e pra Vissette Tori um beijo pra todos vocês, é isso um beijo a todos e fui, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau